Estão nas costas, sabe? E isso é muito ruim, muito ruim. Então, eu acho que o início hoje foi muito disso. Eu disse que poderia ser o último jogo aqui no estádio. Então, se nós queríamos ou ser vencedor, ou, infelizmente, nós iríamos chegar na sexta-feira e está todo mundo de folga. Ninguém quer ficar de folga. Mostraram hoje no segundo tempo e no jogo inteiro. O jogo é 90 minutos. Então, cabe ao treinador, às vezes, mudar, tentar acertar ou não. Mas o jogador faz a diferença e eu acho que eles fizeram hoje. Eu ouvi o Jair reclamando. Essa semana eu vi até um Twitter sobre a arbitragem. Eu acho que ele está ruim no geral, né? No geral. Mas também eu fico pensando assim, os jogadores... E aí o Luquinha foi meu jogador, Noemi Moreno, no lance da expulsão. O atacante deu dois carrinhos. O atacante vai dar dois carrinhos. Tem que ser expulso. Eu conheço o Michel. O Michel dá aqueles gritos lá no campo do Tupi. Eles aceitam tudo. Aqui não se aceita tudo. Eu acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais firme. Mas eu acho que não prejudicou nada. A expulsão do Guilherme eu não vi. Então, não sabia dizer. A expulsão do Luquinha deu dois carrinhos na minha frente. Então, o atacante dando carrinho na lateral. Aí prejudica o time. Então, o mesmo lugar.